Salve galera, beleza? Hoje a gente tá com o Edson. O Edson é um rapaz bacana, um rapaz muito, muito focado e é um cara que mora mais de 15 anos no Japão. É isso mesmo, mora no Japão e começou a pesquisar amigos comuns no WhatsApp, aí foi indo, foi indo até me encontrar e a gente foi trocando ideia ao passar do tempo e ele aproveitou, veio passar o fim de ano com a família e aproveitou pra fazer o curso. Tá mais de 15 dias aqui comigo, é um cara que já trabalha na linha automotiva já, no Japão ele trabalha com pintura, ele vai contar pra vocês aí mais a história dele. Mas é um cara que aprendeu rápido, pega as coisas rápido e que no Japão ele viu que isso dá pra ganhar dinheiro no Japão. Japão é um país fechado pra entrar lá, não é tão fácil igual os outros países, tem que ter descendência. Tem que ter filho ou neto de japonês, né? Pois então, então não é só sair lá, vou passear no Japão, vou trabalhar no Japão, não, não é. E aí ele viu isso lá, pra morar lá, ter conhecimento, fala bem. Então, Brasil, aprender aqui, lá também tem escola, ele tava me contando, tem escola de martelinho de ouro lá, mas não é a mesma pegada igual é o Brasil. E agora, janeiro agora, bora pra Japão de novo e começar uma nova etapa lá, beleza? Mostrar o conhecimento lá que teve aqui, né? O que você achou do curso, o tempo que você passou aqui? E foi show de bola, foi, eu tinha, eu tava procurando esse conhecimento pra mim mesmo, né? É, devido que eu tô nessa área há algum tempo lá no Japão e vi que lá é um lugar que dá pra ganhar dinheiro. Quer dizer que a maioria tá correndo atrás, né? Entendeu? E, tipo, eu procurei lá, tem escola de martelinho lá, mas eu queria procurar alguém que seja bom no que faz e no ensino. Entendeu? Não adianta você querer procurar uma escola que você não vai agregar nada de conhecimento a você. E com o Ney aqui, sem palavras. A didática, né? Você fala do ensino só pra... É, a didática. Pensei muito, mas cinco anos, Nisaí, até eu decidir, não, quando eu for pro Brasil, eu vou fazer esse curso. Aí, eu procurei, encontrei o Ney aqui, né? Por amigos, indicações e, meu, foi, deu, correu tudo bem. Assim, meu, aprendi, tirei tudo minhas dúvidas. O Ney é um ótimo professor, entendeu? Ele vai ensinar, ele vai, eu garanto isso e eu tô super feliz, né? Não, show de bola, mano. Show de bola, mano. E é bom você falar sobre a didática. Sobre a didática é aquele... A didática é aquele, assim, ó... Pra quem, tipo assim, fala, mas o que é didática? O que não é? A didática é aquela pessoa que ela sabe pra ela, mas ela sabe passar o conhecimento de uma forma, numa linguagem que é possível absorver fácil. Uma coisa é eu ensinar a pessoa na linguagem técnica. Outra coisa é eu conseguir ensinar a pessoa naquela linguagem que ela vai absorver. Então, às vezes, cai uma pessoa aqui comigo que aprende mais no técnico, mais na linguagem técnica. Então, eu... A gente precisa fazer essa análise da pessoa. E quando cai uma pessoa que você fala, não, é uma pessoa mais tranquila, então a linguagem mais popular vai absorver mais. E isso faz toda a diferença pro cara conseguir, vamos por assim, ó, evoluir mais rápido. E isso é o que o Edson quis falar, entendeu? Então, você não tem, tipo assim, às vezes você cai num cara muito, muito top. O cara que, nossa, o cara viaja sei quantos países. É muito forte. Mas, às vezes, a didática, na hora de ensinar, o cara, ele tem a boa vontade, ele tem aquela vontade de te ensinar. Só que o jeito que ele aborda acaba não passando. Então, isso é importante num curso. Você conseguir, vamos por assim, ó, esse vínculo com a pessoa. A pessoa ter uma didática, ela conseguir passar aquele conhecimento. Então, tá aí, vamos por, a prova do Edson. O cara é muito longe, mano, do outro lado do mundo. Então, tipo assim, o cara chegou, já veio pro curso, fica agora, dezembro, só as festas. E moro lá, bem dizer, lá perto do Paraguai, lá longe pra caramba. Pois então, é, bem lembrado. Outra viagem. E ainda tem mais essa. Ele mora na divisa do Paraguai. Então, se ele tupicar na casa dele, atravessar a rua, ele tá no Paraguai. E aí ele veio, foi pra casa dele, veio do Paraguai pra cá, bem dizendo, da divisa do Paraguai pra cá. Lá do Mato Grosso do Sul, lá. Então, e fazendo o curso, agora vai passar as festas lá e agora bora pro Japão de novo. É, show de bola, gente. E vamos crescer no Japão, vamos bora pra lá. Certo? Então, é isso aí, como uma pessoa vem de muito longe pra aprender. E às vezes a pessoa tá aqui no fundo da sua casa e fala, cara, mas é muito longe pra mim, não dá pra mim aí. Então, se tiver dúvida, ó, pode vir, eu garanto, você vai, isso aí, top daqui. E você quer aprender, cara, busca conhecimento, busca coisa, mas não espera vir. E você tem que, bom, pô, buscar isso, não esperar vir, vamos assim, de mão beijada. Beleza? Então, show de bola, te agradeço aí, cara. Foi show de bola te conhecer e amizade agora é pra vida toda. É pra vida toda, né, e nós vai pro Japão. É, ó, a igreja, tamo aí no Japão, hein. Então, show de bola, né, até mais. Descansa, enquanto descansa, carrega pedra, ó. Aluno do Japão, certo? Enquanto descansa, carrega pedra. Não tem nada disso de descanso. Ó, Ed, ó, não tem nada disso, não. Enquanto descansa, carrega pedra, né? É nóis aqui, filho. Não tem nada desse trem, não, ó. Não tem nada de ir pro hotel, dormir. Esse golfinho aqui, ó, aqui, como é que é pegado, ó. Não é? Saiu toda aula, mas tem pra academia aí, ó. E amanhã, cedo, tá no ar. E se prepara, cansa, cansa, ó, curso cansa, entendeu? Não tem essa de, ó, não vou almoçar a pé, vou dormir, não. É isso aqui, ó. A pegada é essa, ó. Ó, quase nove horas da noite, tá agarrado, bicho, tá agarrado. Até amanhecer a gente tá lá, hein. Oito horas tá agarrado. Sai sete horas, seis e meia, sete horas, toma banho, cadê meia? Então, se prepara, você que quer vir. Oito horas tá agarrado.